Cabo, Cabo! Cabo, Cabo! Realização do sonho, perdendo o poder dessa semana Vendo esticando, jogando bola E pediu pra mim que eu conseguisse um dia Trazê-lo próximo dos ídolos dentro do Atlético Que a gente ama o mundo E hoje tá aí, agradeço a Deus e a todos os envolvidos Cabo, Cabo! Cabo, Cabo!